E uma tragédia foi registrada às vésperas do Natal no município de São Félix do Araguaia. Um garoto de um ano, meu Deus do céu, que barbaridade, morreu após um incêndio na casa da família, no distrito de Espigão do Leste. Ah, Luiz, conta essa história triste justamente no dia do Natal. O incêndio aconteceu no distrito de Espigão do Leste, no município de São Félix do Araguaia, a 1.159 quilômetros de Cuiabá. De acordo com as informações da polícia, a criança de apenas um ano estava dentro da casa no momento do incêndio. Os vizinhos chegaram a quebrar a porta para resgatar a criança e logo em seguida ela foi encaminhada a uma unidade de saúde. Ela estava com o irmão mais velho de 10 anos e, de acordo com as informações da polícia, no momento do incêndio, a casa que tem uma parte de madeira, as crianças fugiram para um outro cômodo e acabaram ficando encurraladas. O mais velho, de 10 anos, conseguiu escapar e foi neste momento que os vizinhos conseguiram entrar na casa para resgatar o irmão mais novo. O corpo de bombeiros não chegou a ser chamado porque na cidade não tem uma unidade da corporação e, por isso, teria que ser chamada uma unidade de algum município vizinho. Com isso, a polícia militar atendeu a ocorrência, não soube informar quantas pessoas estavam na casa. O menor, de apenas um ano, foi encaminhado para uma unidade de saúde e recebeu os primeiros atendimentos. Logo em seguida, foi encaminhado de avião aqui para Cuiabá, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no trajeto para a capital. Até o momento, não se tem informação se as crianças estavam sozinhas na casa e também não há aí uma informação sobre a causa deste incêndio. Luiz Vieira para o Cadeia Neles.